Mulher, cê gosta quando o corpo fica Eu gosto quando a hora de vazar Eu quero você São Paulo 3, 2, 1 Mulher, cê gosta quando o corpo fica em prazer Eu gosto quando a hora de vazar Eu quero você Estou bem longe de tudo que a gente fez Mas se o orelhão tocar na avenida as seis Eu acho que eu vou ligar de volta Eu acho que cê vai querer minha volta Já que a casa é tão vazia e a cama é tão fria Como cê me disse por mensagem na madrugada daquele dia Tô louco pra te ver de novo Mas a gente tá mais distante Por isso que eu pego a viola Escrevo essas linhas pro ser o menino O rei do som louco sabe Que a vida corre E a gente corre atrás da vida como se ela não E ela roda como roda de samba Me dá prazer Ei, me ajuda aí Mulher, cê gosta quando o corpo fica em prazer Eu gosto quando a hora de vazar Em prazer Eu quero você Fez o que pra te ver Agora cê gosta quando o corpo fica Eu gosto quando a hora de passar Eu quero você Fez o que pra te ver E já faz mais de uma semana, talvez mais de três Desde que eu passei no seu hotel da última Cê me falou que há Que tem nome de mês, eu falei Só não vou junto, senão nós dois vira três Sexo cê me entende? Acho que não Cê entende, mas quando o assunto é festa Amor sem coração Mas no olhar cê me passava confiança Sei lá, se um dia eu fosse preso Vai ver o nosso tempo já passou Talvez a gente devesse mudar Dizem que o tempo já não volta mais E a gente não volta a se encontrar Então me diz pra onde foi o amor Talvez a gente devesse mudar O tempo que se foi não volta mais E a gente não volta a se encontrar Mulher cê gosta quando o corpo fica Eu gosto quando a hora de passar Eu quero você Fez o que pra te ver Mulher cê gosta quando o corpo fica Eu gosto quando a hora de passar Eu quero você Mesmo que pra te ver Mulher cê gosta quando o corpo fica Em brasa Gosto quando a hora de passar Eu quero você Mesmo que pra te ver Faz barulho pro Vitão aí Mais uma vez aí, rapazada Eu quero você Já ran lives Justiça Come� Quando Vem Eu Eu Obrigado.